Fala meus metorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerke, estou trazendo mais um react para vocês e desta vez com o canal Jans, com John Wick, Gangstar Paranáis, espero que vocês gostem, o link vai estar aí na descrição e bora para o vídeo. Vamos lá, né? Ali mostrando a cena do filme, né, da morte da esposa do John Wick, aí vai ter o cachorrinho, cara, ela simplesmente morreu ali do coração, aí vem o cachorrinho que ela deixou para ele, para que seja um novo recomeço, né? E aí vem toda a situação, né, dos caras invadirem a casa dele. Roubar, espancar ele, roubar o carro dele, matar o cachorrinho. Eu só queria entender, um cara com o treinamento dele, E aí deu essa luta, né, tipo, era para ele ter espancado todo mundo ali, né, mas... Então ele vai lá... Acordou de manhãzinha, fez o... Limpar o sujeiro do sangue dele ali... Ele quase não foi um assunto... Não, agora eu vi um rote. Ele se chama Babayaga. Babayaga. Eu sou o Dale. Dale. Eu vou pegar o meu martelo. Eu vi um rote. Eu vou matar três pessoas em uma barra. Com um pincel. Com um pincel. Com um pincel. Com um pincel. Com um monte de ilícitos autorais, né. Muito bom isso mesmo. Vai ficar santo, né, então? Será que vai? Tá fazendo uma preparação, né? Ele é quem nós chamamos para matar o bicho papão. E. 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 E... E. E. E tipo no meio do show, tudo ali, ele matando todo mundo com o cheiro, né? Todo mundo ali na igreja tava armado, que isso? Aí todas as provas, tudo que o cara tinha, daí a igreja ali, né? Metei-lhe a granada, incendiária, tudo que o cara tinha, de vídeos, provas, foi queimado. Nossa, vou esporrar o papel. E aí você saiu, e a maneira que você saiu, mentindo para você, que o passado não levou o sujeito sobre o futuro, mas, no final, muitos de nós somos recompensados por nossos malditos, que é por isso que Deus levou a sua esposa, e levou-lhe em mim. Essa vida seguiu-te, aclita-te, infectando todo mundo que vem perto de você. Ali ele já matou-me. Nós somos curses, você e eu. Quando Ellen morreu, eu perdia tudo. Demã, ele morreu. E ele morreu, minha mãe, o meu irmão. As a final gift for my life. In that moment, eu recebi-a-me-os-virt ...an oportunidade de grieve inalûnd. E eu sou. Tore-a-lo e me. Não estou com o melhor ele. Tore-o e me! Eu! As pessoas continuam perguntando se eu estou de volta, e eu realmente não tive uma resposta, mas agora sim, eu estou pensando que estou de volta, então você pode entregar o seu filho, ou você pode morrer, vivendo ao lado dele! O cara já sai com fusão na moto, tá legal? Valeu! A última corrida do Sky, né? E o molequinho tacando! Matou, tipo, não deixou nem falar, só chegou e dá, né? Finalizou o cara, tensa! E aí, depois que matou o cara, eles foram no mano-a-mano, uma porrada! Vai matar com as próprias mãos! O cara vem com uma faquinha, hein, foda! E aí, depois que matou o cara, eles foram no mano-a-mano, uma porrada! A BEMBADO A BEMBADO A BEMBADO A BEMBADO A BEMBADO A BEMBADO Música Música Essa colegatória, não é? A BEMBADO do John Wick, cara, gostei bastante, ficou muito da hora, tipo, pena que não tava todo em, não tava em português, né, mas eu acho que se estivesse em português ia ter muito mais giros ou tornais, mas gostei muito, tipo, a história ali toda, né, foi bem, foi bem legal. E ele, tipo, a construção ali da música encaixando com a, com o filme ali, ficou perfeito, cara, o cara mandou muito bem na edição, e vocês, vocês gostaram disso aí, querem mais reaction de DMV, de filme, deixa aí nos comentários, beleza, vou ficando por aqui, o link vai estar aí na descrição, até a próxima e falou.